se nós melhorarmos o indivíduo nós melhoramos a instituição se nós pegarmos as pessoas e oferecermos a elas a palavra da transformação se entenderem que acima das formações das matrizes que você recebeu e que te moldaram das frustrações decepções que você enfrentou ainda numa fase de formação e que estabeleceram sobre você comportamentos desafiadores eles podem ser vencidos e Deus pode nos transformar numa pessoa melhor então não tem essa desculpa de que não dá para melhorar e pior melhore para você e para Deus não para o outro tem gente que só melhora se receber um prêmiozinho parece uma foquinha faz um númerozinho vai para um cantinho receber uma sardinha não é assim que se vive então a mensagem é para você minha para a senhora sair daqui uma sogra melhor uma esposa melhor um filho melhor um pai melhor um irmão melhor é criar uma estrutura onde a maneira que você resolveu viver recebe sempre uma manutenção a manutenção para que dure aqueles que sabem viver a grande verdade é essa o que precisamos erradicar de nós são as desculpas assumimos a responsabilidade porque Deus é bom sua misericórdia dura para estar sempre e é assim mas a maneira com que nós muitas vezes estamos fazendo uso de tudo isso é preocupante sua vida está faltada nas suas decisões aprenda a construir coisas sólidas aprenda a construir coisas que no momento que você precisar você tem combustível você tem estratégia para que ela não acabe sustentabilidade é assim que funciona o que é difícil porque a vida é especialista e um em aproximar a gente diferente para que para que um aprenda com o outro não é para fazer guerra porque que você é proativo e trabalha do lado do lerdo da raiva assim ou não qual dos dois tá certo os dois aí a vida pega um bota um perto do outro que a vida tá falando o proativo calma ao lerdo e olha comigo isso dorme come bem olha para que ansiedade prenda com o lerdo você vai infartar vai ter uma gastrite uma úlcera vai alterar sua pressão e o que que a vida tá falando para o lerdo acelera a pessoa lesma olha o proativo fazendo conquistando agindo movendo hora vai para o modo você só tem uma oportunidade joga lá fora a vida é boa demais se você não sabe viver não culpe os outros e muito menos a deus seja mais assertivo procure descobrir na palavra ouvir o que deus está falando iluminar clarear estabelecer ambientes sólidos governar criar uma estrutura que dê durabilidade para seus negócios para sua caminhada de fé tem gente que vive altos e baixos o tempo inteiro ora tá com situação econômica boa ora muito ruim ora ele tá na igreja fazendo de tudo e animado ora ele não tem força para vir na igreja ora tá em comunhão os dois o casal ora tão falando de divórcio sai daqui para colocar sua vida em ordem é isso saia daqui para obedecê-lo não quebre princípio que os princípios te quebram não negligencie é céu é céu terra é importante é mas é depois do céu seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é feita no céu e se entenderem que acima das formações das matrizes que você recebeu e que te moldaram e das frustrações decepções que você enfrentou ainda numa fase de formação e que estabeleceram sobre você comportamentos desafiadores eles podem ser vencidos e deus pode nos transformar numa pessoa melhor e aí